Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal, meu nome é Cássio Barbosa, sou cantor e professor de técnica vocal e no vídeo de hoje, pela primeira vez, uma banda gospel passando aqui no canal, que é Kemuel Jericó. Eu fiquei sabendo que tem uns vocais absurdos nessa performance aqui e a gente vai conferir, então, pela primeira vez e eles vão ver o que a gente consegue analisar aqui, falando tecnicamente da voz deles. A gente acaba falando de outras coisas, né, a gente acaba falando de instrumentos e tal, mas o nosso foco é na voz, então, bora lá conferir. Jericó Nossa, olha só. Começamos com aqueles ataques ali. Jericó, né, que eles estavam fazendo oitavado, mas acho que tinha alguém que estava dobrando uma voz ali, estava colocando uma outra cama, uma outra camada, no caso. E depois, agora, este rapaz aqui, que eu não sei o nome, fez um melisma muito extenso, né, que o pessoal do gospel costuma fazer muito. Eu lembro de assistir vídeo há muito tempo atrás do Leonardo Gonçalves fazendo vários melismas e eles fazem uns absurdos. O pessoal do gospel faz muito isso aqui. Ó. É muito, né, e bem preciso. Ele vai, aí desce, sobe um pouquinho de novo e desce até um grave. É muito preciso os melismas dessa galera aí. Suave a voz dele. Ele tá usando o twang aqui, né. E a voz dele é muito suave, ele faz uns ataques legais e a voz é suave. Eu tô gostando muito do jeito que a voz dele soa, que interessante. Isso aqui pode passar tão despercebido, gente. Mas foi uma nota tão, uma escalinha tão dificilzinha que ele fez aqui. Agora. Nossa, muito legal. Improviso total, improviso total. E o melisma não necessariamente é só aquela parte rápida, tá? O melisma tá muito mais ligado com o improviso, tu mudar a melodia de uma parte da música, do que necessariamente com a velocidade. Então aquilo ali já era um melisma. Ah, agora eu entendi. Nossa, esse backing vocal tá bonito demais. Ah, esse é o twang, tá? isso aqui. Porque antes ali, eu não vou voltar porque o vídeo é longo, mas antes ele fez uma voz bem nasal. Mas esse aqui, não é tão... É nasal um pouco, mas é mais o twang que a gente fala. Cara, demais. Eu não queria ficar voltando, mas é muito bom isso aqui que ele fez agora. Ele veio descendo. Olha isso. É muito legal porque isso aqui, ele tá vindo em semitons, né? Ou seja, é difícil de tu afinar essa partezinha aqui. Que legal. Cara, e essa banda tá quebrando tudo, né? Não é só o vocal. Eles tão mandando muito bem, performando, entretendo a galera ali, colocando eles pra cima. E a banda tá quebrando tudo. É uma qualidade muito grande, viu? É verdade. E isso é louco, né? A gente não para pra pensar que no Brasil tem músicos assim. Tanto a banda quanto eles ali, né? A qualidade individual, a musicalidade de cada um. Nossa. Isso é pra quem fala que no Brasil só tem... Não tem música boa. Caramba, olha isso aqui. Tudo bem. Tu pode dizer daqui a pouco não gostar muito de gospel. Eu também não curto muito gospel, pra falar a verdade. Mas assim, falando de nível de musicalidade, é absurdo. Absurdo. Caramba. Ele tem uma agilidade gigantesca. Agilidade muscular gigantesca. Ele troca muito rápido o que ele tá fazendo. Passa de um registro pra outro. Muito rápido. Que coisa legal. Que legal. Chegou, chegou, ao fim. Pois Jericó. Pois Jericó. Olha só. Isso é muito legal. É muito legal. Ele aqui tá sendo muito preciso. Muito preciso. Tá mandando bem em tudo que ele tá fazendo. Tá? A única coisa que eu fico pensando é... É... Eu não... Claro, a primeira vez que eu tô ouvindo. Eu fico muito com receio só da pessoa querer cantar assim todas as músicas, sabe? Porque é muito legal. É muito legal. Mas também pra ficar, pra ficar, acabar virando algo enjoado de ouvir, é muito rápido também, né? Não sei se vocês concordam comigo. Mais ou menos. Mas tipo, eu não conseguiria ouvir um show inteiro assim, sabe? Porque é muita coisa. Muita, muita, muita coisa. Agora, se é só numa música, por exemplo, só nessa daqui que é essa loucura assim... Eu digo de tanto improviso, né? Tanto melismo o tempo inteiro. Tanta brincadeira com a voz. Se é só nessa música aqui, beleza. E é pra brincar mesmo, pra mostrar, né? Porque é bonito mesmo. Olha, o tempo inteiro, tá vendo? Nossa! Essa escalinha que ele usou aqui, uma menor melódica, eu acredito. Olha, que bonito que ficou algo mais árabe. Mais oriental. E olha que tem um negócio assim na voz dele, tu consegue sentir isso? Isso é de tanto ele fazer essas brincadeiras, né? E, claro, ele faz muito bem mesmo, né? Mas eu senti uma coisinha assim na voz dele. Olha, ele põe numa notinha diferente, cara. Muito legal, que ouvido bom. Memória, né? Memória, né? Você não é tão bom assim. Antes de começarem a me julgar, tá? Eu acordei faz uns 40 minutos e eu não aqueci minha voz, ok? Então, sem julgamentos aí, que eu tô só brincando aqui na análise. Ou será que não? Deixa eu ver onde é que ele foi, vamos ver onde é que ele foi. Ok. Ele foi num Lá 5, Lá 5. Ele faz muito, muito, muito. Sempre. Ele é assim, ó, o que dá pra notar. Eu não sei o nome dele, mas é do improviso. É do improviso, né? Porque ele faz muito melisma. Ele tem uma memória musical absurda. Fiquei, assim, impressionado. A memória musical dele é muito boa. Este mapeamento que ele tem daquelas escalas ali, melódicas, quando tu faz algum ajuste, né? Deixa a sétima maior, a sexta maior. Melódica e harmônica, no caso. É absurdo. Não é fácil. Não é fácil ter essa memória aqui. A memória dele é muito boa, muito trabalhada. Olha, mais uma vez. Aí tu pensa... Nossa, Cassi, mas ele não tá fazendo algo normal? Não, ele tá fazendo alterações na escala, enquanto ele canta. Isso aqui não fazia parte, essas notinhas. Aqui, ó, esse... Isso aqui não fazia parte, ó. Olha só. Olha, até difícil de voltar, porque sai da escala. Pera aí. É isso, né? É sim. É difícil, cara. É difícil ter essa memória, assim. Sem referência do instrumento é difícil, porque vocês estão vendo que tem só um baixo marcando ali e um outro instrumento fazendo um... Só marcando alguma coisinha, né? Então é tudo da memória dele. Muito boa a memória. Oh, oh, oh. Ele é muito bom nesses agudos, né? Ele é muito bom nessa vozinha aí que ele tá metendo. Ele é muito bom nessa voz twang. Essa voz twang é meio que uma mistura desse som de máscara e da voz... Do registro de cabeça, né? Então, assim... Isso aqui, ó. Não é um som nasal. Não é nasal. Mas ele é aqui na frente, né? Então, às vezes, até pode acontecer essa confusão de se é um som de máscara ou não, né? Eu não curto muito a ideia do som de máscara, enfim. Mas é esse somzinho aqui. Esse som... Ele é muito bom nisso. Ele é muito, muito bom. E a memória dele eu tô achando absurda. Mas tu vê como ele é o cara do improviso, né? Ele improvisa mesmo. Chama a galera pra improvisar. E... Extremamente preciso nas notas. Tô surpreso. Muito bom. De novo, ó. De novo. Eu tô mais surpreso com a noção de escala que ele tem do que com o melisma em si. Melisma ele já fez muito, né? Mas o que eu fico mais surpreso é com a memória dele. Como ele tá mandando bem. Quebra tudo. Quebra tudo, né? Eles tão fazendo uma brincadeira com... É um arpejo, né? Tu, 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 tu. Tu, tu, tu. É. É tipo como se fosse uma terça, uma quinta, a terça de novo e a tônica. Tipo... Tu, tu. Tu, tu. Tá vendo? Tá repetindo a terça aqui no caso, né? É um acorde. Agora qual o acorde? É tipo isso aqui, ó. Tá vendo? É uma terça, uma quinta, a terça de novo e a tônica. Tu, 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 tu. Exatamente onde eu tava cantando, né? Que é um fast tenido menor. Agora mudou. Que legal. Quero ver você. Elas tão... E o cara tá falando... Então é só... Eles tão brincando só com o tempo aqui. Só com o tempo. Cássio, isso é muito difícil de fazer. Não, é só treinar com o tempo. Vem, 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 vem. Uma tá assim. A outra também tá. Vem, vem, vem. Então a outra tá. Vem, 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 vem. Só que elas ficam... Cada uma canta no tempo. Vem, 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 vem. Entende? E aí o cara tá... O outro ali tá no meio, é... Atacando no tempo forte, no caso. Vem, vem, vem. Enquanto elas tão. Vem, 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 vem. Tá? É mais ou menos isso. Estão subindo. Caramba! Que bizarro. Chegamos ao fim de mais uma análise. E eu fiquei muito surpreso com o nível de desempenho, assim, de habilidade vocal dessa galera. E da banda também, assim. O nível... A musicalidade deles tá muito alta. Muito, muito, muito legal. Aquele rapaz que estava... Depois vocês me mandam e colocam o nome aqui. Que tava fazendo a voz ali. Aquelas brincadeiras todas com a voz. É absurda a memória dele. A memória dele é muito boa. Muito boa. E é difícil ter uma memória daquelas, hein. Ele é alguém que improvisa muito, brinca muito com a própria voz, com as escalas pra ter aquilo ali. É absurdo. E ele fez tudo muito bem feito. Muito, muito, muito bem feito. Se tu gostou dessa análise, não te esquece de deixar aí o teu like e também deixa um comentário qual sugestão de análise tu tem pra mim. Quem tu quer me ver analisando aqui nos próximos vídeos, deixa aí nos comentários pra que eu leia e possivelmente traga aí o teu pedido, tá bem? Também não te esquece de me seguir lá pelo Insta pra acompanhar as dicas diárias que eu dou sobre técnica vocal, que são pra pessoas que querem aprender a cantar e acham que não conseguem, né? Todo mundo pode aprender a cantar desde que tenha a técnica correta, desde que aprenda a técnica correta. Então me segue por lá pra não perder essas dicas. Por ora a nossa análise tá feita, então até mais!